PISCA 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 P Vem xerequim, vem xerequim, vem xerequim, vem xerequim, vem xerequim, vem xerequim, a minha perninha Tá com a buceta pra frente que eu vou te mostrar de novo, vem com a buceta pra trás Fica de quatro no quadradinho, fica de quatro no quadradinho, fica de quatro no quadradinho Vai cair de perna aberta, vai cair de perna aberta, vai cair de perna aberta Um dia de cada vez, mil sorrisos em cada dia, imagina quantas pepeca que bota aqui por cima Senta forte na pica, senta gostosinho na pica, elas amam mesmo essa vida de adrenalina Essa paulida bandida, que não deixa a desejar, o cu tanto na semana que não tem como não gastar Só quero ver ela sentar, só quero ver ela sentar, batendo um capé pequinha, batendo bem devagar Eu só quero ver ela sentar, só quero ver ela sentar, batendo um capé pequinha, batendo bem devagar SPIÊNOKO TÁ Eltirinha SPIÊNOKO TÁ E LÁ HINICI SPIÊNOKO PISTÁNOKO TIS Obrigado.